Abriu este sábado uma exposição de escultura do Montalegrense, Acácio Alves, uma exposição que vai estar patente nas instalações do Eco-Museu de Barroso, o Espaço Padre Fontes, até ao próximo dia 1 de maio. Um bom exemplo de funcionário, que eu era efetivamente, e o conheci-o em frente à minha casa, e desde logo houve uma certa empatia, porque vi que estava na presença de um zeloso funcionário, e estava na presença também de um homem vertical. Depois, mais tarde, com a minha vinda para a Câmara, naturalmente que as nossas relações aprofundaram-se, e foi sempre tido como um homem reto, como um homem respeitador, e como um homem que tinha prazer em cumprir. Origens humildes, mas que se afirmou por ser um homem de família, por ser um homem de casa, por ser um marido exemplar, por ser um pai de família, um pai de filhos também exemplar, e por ser um homem que, para além da veia artística que tem e que se expressa aqui nos muitos trabalhos que aqui estão, e que eu, como disse, também tenho honra e prazer em ter em minha casa, era um homem que gostava do ambiente familiar, gostava do ambiente de casa, e era aí que ele naturalmente se inspirava. Portanto, é um bom exemplo para todos nós, é um bom exemplo particularmente para aqueles que têm da vida um conceito lúdico e um conceito artístico e que vale a pena aprofundar e que vale a pena desenvolver. Portanto, eu, na vossa pessoa, da esposa e dos filhos, eu louvo a memória do Acácio e foi pena não termos feito esta homenagem na altura em que ele já disse-me merecedor, enquanto fosse vivo. Muito obrigado, foi um prazer enorme. A Cássio Alves é um artista barrosão que deixou objetos de rara beleza e sensibilidade que poderão agora ser observados com detalhe ao longo das próximas semanas. A Cássio Alves é natural de Montalegre e durante anos dedicou-se à escultura, tinha o dom de ver num pedaço de madeira, figuras, um ser humano, um animal e trabalhava-as. Faleceu em 2007 e deixou um leque admirável de obras suas, que agora podem ser conhecidas no Eco-Museu de Barroso. Dio Linda Alves, esposa, mostrou-se muito grata com esta iniciativa. A exposição é ótima, é uma coisa maravilhosa e, sobretudo, para quem realmente lembrou de expor esta escultura que é valiosa, para mim é tudo. Igualmente feliz, João Alves, filho do escultor. Eu só tenho a agradecer a toda a gente que trabalhou para que isso fosse possível e ao meu pai, por tudo o que nos deixou, o que está visível e o que não se vê, mas nós sentimos que está cá dentro. David Teixeira, diretor do Eco-Museu de Barroso, explica de que forma é que nasceu esta exposição. Este espaço do Eco-Museu é, em primeiro lugar, uma mostra dos saberes e dos artesãos da nossa vila, do nosso concelho, do nosso Barroso. E o Sr. Acácio insere-se nesse conjunto de pessoas que tem uma obra fantástica e que passou sempre um pouco discreto, porque gostava tanto dos seus trabalhos, que não vendia, algumas vezes já expôs, mas não fazia venda, nem fazia grande publicidade do seu trabalho. E essa é também uma missão do Eco-Museu, de uma forma simples a expor e divulgar estes saberes e, sobretudo, esta pessoa que foi uma pessoa reconhecida no seu trabalho, na autarquia, mas que deu muito do seu tempo nesta criatividade, que nós reconhecemos de grande qualidade e que queremos dar o seu lugar neste projeto. Um trabalho que assenta essencialmente na escultura? Escultura, mas na escultura muito natural, com formas naturais, sem muito trabalhado, mas, sobretudo, com uma perspectiva de quem tem uma empatia com a natureza única e quem faz esta ligação do território e da gente de uma forma exemplar, que é o objetivo também deste projeto. Acácio Alves nasceu a 22 de dezembro de 1935, em Montalegre. Trabalhou como eletricista e canalizador no município de Montalegre, reformando-se em 1997 e vindo a falecer a 3 de outubro de 2007. Ao longo da sua vida foram várias as peças que criou, podem ser conhecidas e admiradas até ao próximo dia 1 de maio, no Espaço Padre Fontes, no Eco-Museu de Barroso. Música 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 Música